o mexicano é e aí 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 e curtiu para o cara não tem nenhum isso aqui pô era só uma ideia tá ligado virou uma casa virou um carro virou negócios mudou vidas virou a sair graças a mansão que você tá aqui para tipo assim se não existisse mansão você tá fazendo que mudou várias vidas tá ralando lá no Nordeste trabalhando me virando de algum bom jeito tá ligado E aí e aí o Paraguai como foi foi bom só foi rir que tu não tá ralando e aí vamos para curtir o hotelzão lá com certeza mas calma tem que saber se vai rolar os quartinhos dois dias vai vai para a coisa aí macho aí é uma só não vai ser o carro oficial da mansão para que ele ó eu acho que vem na rua galera tira foto marca nós tá brisando aí Dani qual foi e mano você tem uma missão na terra tá ligado muito 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 forte que é impactar vidas é mudar a vida de outras pessoas é transformar a vida de outras pessoas e eu falei mano tem pessoas que são iluminadas tá ligado você é um cara luminoso muita gente tenta me derrubar muita gente tenta fazer muita coisa contra você mas nada acontece mano você tem uma proteção que ninguém nunca vai conseguir explicar tá ligado ninguém entende o cremoso né pai ele lá pegou ele do canal do nada foda mano foda mano não é só ele tá ligado é a vida de todo mundo que passa por aqui mano a galera galera ainda tenta tipo rebater com crítica com ofensa tenta destruir tá ligado fazer acabar mas não vai acabar mano é algo que ninguém sabe explicar tá ligado é coisa de Deus mano é Deus tá chorando tá ligado 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 o bagulho foda mano foda e você faz parte disso tá ligado tá ligado tá ligado eu pensei que assim o motivacional foi um emocional pai por que a gente tá ligado tá ligado já fica assim não me aguento pra ver como você não consegue aparecer assim não lá gente não sei porra vamos falar de coisa boa pai 2021 o que que vem por cara uma fraternidade na hora vai agora pra cima esquece o senhor não mencionou pai demonstra você também tô chorando tô chorando tô chorando 2020, vem coisa boa Esse foi o ano de plantio, tá ligado? Plantão, trabalhou pra caralho Foi atrás, se preocupou com o personagem Vai passar de lá, vai passar de cá Volta tu, vai tu, entendeu? Mas tudo vai dar certo no final Quanto tempo teu canal já? Canal? 4 meses 4 meses e muita luta Tá ligado? Muita história, muita conquista Altos, baixos Mas é isso, mano, é isso Fé em Deus, tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Olha o trânsito, galera A galera da Mansão Maromba tá no hotel Conseguimos hotel pra 40 pessoas, pô É o moral Caralho, mó climão, velho Já que tá gerado se abrindo, vou me abrir também, mano Não, tá? Já que tá gerado se abrindo, vou me abrir também Vou te agradecer, tá ligado? Cheguei com 300 mil seguidores Não sabia nem como ganhava dinheiro direito, tá ligado? Na internet E em uma semana já ganhei mais de 100 mil seguidores lá na casa Saí de lá com 700 mil Voltei agora, já tô com quase um milhão Caralho, vai bater um milhão, pai Pô, pai, se Deus quiser, é breve, eu te agradeço muito, mano Minha mãe tava há dois anos, tá ligado? Querendo um celular, mano E eu não tinha como dar pra ela, tá ligado? Não tinha condição Eu até abri um pediço na casa da Bahia Porque a senhora dela tava suja Eu não consegui, tá ligado? Mas aí, graças a Deus, mano E que botou você na minha vida, tá ligado? Eu te agradeço muito Agora tem que comprar Vamos comprar o seu, né, pai? Tem um celular pra ela, mano Ela ficou muito feliz, mano Chegou a chorar, velho Mano, é um bagulho que não tem como desplicar Tem como sentir, tá ligado? E uma das pessoas que fez o que foi acontecer foi o Toguro, tá ligado? Isso é louco, rapaz Mano, todo dia, tá ligado? Eu te agradeço, sempre quando eu te vejo Eu sempre te dou da mesma forma que eu te vi pela primeira vez Sempre, pai Lembra? Quando eu te pedi um abraço, mano Foi, mano, ali, pra mim, tá ligado? Foi tudo pra mim, mano Davi, para, rapaz Vai, vamos Tá ligado? Mano, não tem noção de que você transforma a vida, velho Você é um cara único, incrível, velho Eu vou te levar pra resto da minha vida, é verdade Eu posso estar, sei lá, mano No meu pior momento, no meu melhor momento Posso contar com você, pai? Eu sempre vou lembrar de você Tô chorando, tô chorando, ó Seus porra Opa, tamo indo pra... Você é bravo Tamo indo de corcinha aqui, ó Mansão Maromba, metendo macho Bora Rapaziada, tamo indo lá pro sítio nosso, né? Sítio nosso não Sítio onde tá a Mansão Maromba inteira Encontramos a rapaziada Oita porra, o que que é isso aí? Não sei Encontramos a rapaziada no posto aí Apoio mais lá, pai Porra, lógico Mansão, né? Forte, pegada Pergunta pra ele como que é, pai Como é que é a mansão lá, pai? Não, não Pergunta pra ele como que é Como é que é? A mansão? É Você não perguntou o que? Como é que é a mansão lá? Não, pai Você tem que perguntar pra ele como que é Aí você pergunta o que? Aí você responde Colar no rolê com o cara shapeado Colar no rolê com o cara shapeado Como é que é, pai? A sensação Não tem nem como disputar, mano Isso aí é do outro bichão Aí é liso, né? Tem que fazer Não, cara é fera O bichão não tem nem que chegar Rapaziada O negócio é shapear mesmo Porque moleque, eu roubo a brisa de todo mundo aqui Pode crer Ó, bichão, só dá uma pequena sobrancelha assim Ó, as minas já encostam, já Não tem que fazer Pode pá Tem que mandar oi, a mina fala quando Pode pá É, não é assim mesmo, mano É pior que é assim, mano Por que que você não treina, pai? Eu treino, mano Agora eu tô treinando com esse monstre aí, mano Motiva, pai É, agora o bichão tá O Lucas tá treinando pesado, né? Seguindo direto Cinco anos, pai Oi? Cinco anos E o vinte? Pai, com dezoito anos, mano Eu treinava pra pegar moé, pai Eu tô treinando pra pegar moé Trabalhava pra pegar moé Agora eu tô nele não, pai Tá certo Continuo trabalhando e treinando pra pegar moé É Boa, teu, Guru Tá certo Cedo, o Guru Mostro O que que você usou hoje, pai? Nada, pai Tranquilo Não, tá tranquilo Faz bafô, meu filhão Coitado Pega aí pra nós fazer, então Ah, esse cara vai preso, mano Tá louco É pelo Tá aqui pro DP Tô brincando Mas toma o que? Só pra falar? Não, pai Uma cervejinha só Uma não Ah, uma é impossível, né? Uma cervejinha Tá bom Nada demais, pai Resume, ele tá no jogo? Ele é tão vendedor Ele queria me apresentar uma amiga Que ele apresentou pra quem? Pra ele ali Vamos Ah, pro maluco Meu, deixa eu explicar Se o cara falasse que não namora Se o cara falasse que não queria por opção Aí era porque a menina é feia Eu não ia oferecer pra ele Mas como o cara namora Eu vou respeitar Quem namora? O Rick namora? Namora Ah, namora Ah, não, não Pai, ele deu um fora nela educadamente Ah, mano Então, eu não entendi Desculpa, eu interpretei errado Então Então, eu tô te esperado, pai Bora? Não, porra Porque é questão de É ética, né? Fala aí, não Como se apresentar pra um parceiro Depois tentar uma rapa outra? O cara vai falar assim Não quero ela pra me ser, né? Chato Pai Ele falou que namora Eu interpretei errado, então Desculpa Tá desculpando Tá desculpando Tá desculpando Tamo indo pra Serra Negra É nóis, macho Mano, o carrinho O carro deu conta, hein, galera Chegamos aí O hotel fazendo o Vale do Sol Look, centro, turismo Vamos ver se a rapaziada Tá desculpando Opa, tudo bom? Tudo bom? Tô hospedado aí Chegamos em quem? Chago Ribeiro Tô chegando agora Mas a minha galera tá aí Jó de busão e tudo mais Tchau 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 O que é isso?